Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora fazendo o laço usando cortadores, tá? Tem gente, gente, muitas pessoas fazem assim, como eu também fiz o laço manualmente, sabe? Você vai e corta o tamanho que você quer, regruda as partinhas, sabe? Mas, gente, com o cortador é muito prático, além de ser prático, o laço fica muito bonito. Eu comparo os meus bolos com os laços que eu fazia antes, com agora, gente, totalmente diferente, fica muito mais bonito. Vou deixar aí, vou mostrar o antes e o depois com o laço feito por mim manualmente e o com o laço feito com os cortadores, tá? Aqui, esse aqui é o laço grande, tá? Vem essas três pecinhas aqui, ó. E tem o pequeno. O pequeno vem as três, tá? Esses cortadores vocês encontram em loja de confeitaria, tá? Eu achei aqui na minha cidade mesmo, mas em alguns sites também tem pela internet, tá? E eu vou mostrar pra vocês como eu faço, como é simples e como fica bonito, tá bom? Vamos lá? Aqui tá com a minha pasta. Vou abrir minha pasta. Usando o meu tapete, maravilhoso, gente. Muito bom pra trabalhar. Vou fazer aquela bagunça de maizena, de açúcar impalpável. Muito bom, gente. Aconselho vocês comprarem, é ótimo. Aqui eu abri minha pasta, né? Aí eu vou pegar o meu cortador, tá? E vou cortar. Eu vou fazer o grande primeiro, tá bom? Essa outra. E o outro. Eu vou fazer com o pequeno também. Descer. Descer. Olha, esse aqui vai ser o fundo do nosso laço, que é essa peça aqui, ó. É o fundo do nosso laço, tá? Aí aqui eu tenho é água, tá, gente? Mas pode ser CMC, com água também dá. Sempre pouco, tá, gente? Pra não melar. E vou pegar, que é essa parte aqui, e vou pôr em cima dessa, gente. Pois, vou colocar um pouquinho de água aqui nos cantinhos. Olha, coloquei, né? E esse aqui, nós vai colocar no meio do nosso lacinho. Gente, esse lacinho fica muito fofo. Tá? E agiliza muito o nosso trabalho, gente. Muito mesmo. Olha, gente. Olha, gente. Tá? É muito bom. Aí vocês colocam no bolo lá na hora, assim. Aí vocês ajeitam aqui, ou lá, assim, pra ele ficar abertinho. Então, assim, lindo. Vamos fazer um pequenininho. Agora, o fundo. A outra parte. Vou colocar aqui de água. Gente, muito fofinho. Gente, eu já sofri muito fazendo um laço, tá, gente? Então, por isso que... Eu sempre procuro as coisas mais fáceis, gente. Porque sai perfeitinho, o bolo fica mais bonito. Olha, gente, que gracinha. Então, vale a pena vocês comprem esses materiais, gente. É muito bom. Igual eu faço muito bolo que tem laço, então eu preferi comprar, gente. Então, é muito bom mesmo. Então, essa é a minha dica de hoje também, tá? Como eu já trouxe a dica do tapete, agora do cortador, gente. Ó, muito bom, tá bom? Então, espero que vocês gostem, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.